Nós tivemos a primeira dose da vacina para os servidores da segurança pública, que são os policiais, civil, militar, bombeiros, tiro de guerra, pessoal do presídio, os guardas municipais, agentes municipais e também o pessoal da defesa civil. Então, todas as pessoas que trabalham com a segurança pública, a questão tanto da parte administrativa quanto os oficiais, quanto os policiais, todas as pessoas ligadas à segurança pública. Então, essa primeira foi feita e agora nós já repassamos, o Estado recebeu, nós recebemos aqui a vacina da segurança pública e repassamos para o município, sede da regional, que é Pedreiras, que é quem ficará responsável por essa segunda etapa. E a coordenadora Richelle já me repassou que será dia 28, portanto segunda-feira agora, no posto do bairro São Francisco. A gente pede que as pessoas que irão tomar a segunda dose, que são as pessoas que já estão com seus cartões de vacina, que eles levem seu cartão de vacina, levem também o cartão do SUS e um comprovante como o RG. A gente pede a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que comuniquem, porque muitas dessas pessoas não são moradores, não são residentes dentro de Pedreiras, porque é para toda a nossa regional. Então, as pessoas que conhecem, que são também da segurança pública, ou conhecem seus familiares, seus amigos, que comuniquem que a gente já vai iniciar, a partir de segunda-feira, a segunda dose da vacina contra a Covid. É a mesma vacina, mesmo documentos. Essas pessoas já estão na planilha que foram digitadas quando eles tomaram a primeira dose. Então, agora, eles precisam do documento do cartão que comprova para ser registrada a segunda dose e o documento de identificação para comprovar o seu nome, para poder receberem a segunda dose. O governo do estado, mais uma vez, atuando prontamente em defesa e lutando contra a promoção, lutando na promoção da saúde das pessoas do Maranhão. A gente tem observado, Seis, o empenho também da Regional de Saúde, aqui da cidade de Pedreiras, repassando em tempo recorde essas vacinas aos municípios e também acompanhando de perto essas aplicações. É nosso papel que a gente recebe da SES, da Secretaria de Estado da Saúde, e a gente que chega até o destino bem, bem acondicionado, com controle de qualidade, e que as pessoas possam ser beneficiadas com aquilo que lhe dá esperança, a esperança da gente combater esse vírus. Obrigado. Obrigado.